Olha só que imagem bonita do arco-íris aqui, esse fomo está pingando aqui nesse momento, mas olha só que imagem linda, um arco-íris aqui, estamos aqui na avenida Alexandre Costa, bem próximo aqui da Guanaré, Guanaré fica ali, ali a torre da Guanaré, e aqui o arco-íris, tem até um mito aí, diz que o arco-íris engole pessoas, onde ele passa, estamos registrando aqui para colocar na reportagem, olha só, imagem bonita aí do arco-íris, o conjunto do arco-íris, legal, bem em cima da Guanaré ali, tudo bem aqui, tudo bem? Tchau, tchau, tchau.